E como é que o senhor vê essa questão dessas novas doenças que têm aparecido atualmente? Muito boa pergunta. A natureza, natureza isso aqui, é um reservatório de micróbios. Alguns micróbios, a maioria é inofensiva. Porém, alguns podem causar doenças nos animais. Ali, tá vendo aqui na porteira? Da porteira pra lá é o paraíso das capivaras. As capivaras têm uma doença própria, transmitida por um carrapato. E aí, eventualmente, o carrapato pica a pessoa e transmite essa doença, que se chama febre maculosa. Então, a natureza tá cheia de micróbios, tá cheia de coisa. Então, pode aparecer por um desequilíbrio, pode aparecer nos humanos, também nos outros animais.